Música Tava gravando não, deu não Aí Peixinho dando um show aí na Firestep galera Chacoalha moleque Olha a carretilha Vai lá, a carretilha aí, Tatula Daiva Modelo 2019 Vara Viking Tá aí o conjuntinho Linha Max E Tucuninha na linha Tá aí mais um Olha o jeito que tá essa isca aí galera Firestick da Intergrim Tá acabada De pegar Tucunaré Olha aí galera Tá azulinho do lago de Bobassuândia Lindo peixe Deixa eu ver Um peixinho de 37 centímetros Vai pra vida garotinho Olha aí Olha aí Tá solto galera Vai pra vida Nesse pau grande aí Esse meio aí Esse meio aqui tá bonito Saiu um peixe grande nesse meio Vim aqui ó Pai aqui Faltão de pau deitado ali Olha lá Grande, grande Puxa pra lá Pega o Passaguá Pega o Passaguá Pega o Passaguá Vai que bem Vai que deito Deixa eu falar dela Daí Deixa eu falar Tá tomando Aqui ó Aqui ó Onde? Cadê? asc我想暑 cpx de 60 ね Aí se caiu ele já bateu em cima Ainda falei, olha lá Ainda falei, olha aquele Poco lá, e o Adriano não tô vendo Eu arremessei curto E o Adriano arremessou na boca do moleque Thiaguinho, eu achei massa Que eu falei assim, olha aquele Poco lá Ele tá aí, moço Dá uma forçadinha aí que ele vem Já acha isso? Olha o cara Só não pode afogar Ele tomar mais nada Não tem sapatinho em cima do pau Ele bateu, já ficou em cima do Poco lá Peguei, eu achei massa A percepção de todo mundo Eu peguei aquele pau deitado na arma Eu tentei jogar assim Nave, sessentão Moço, desce logo Que é peixe de sessenta, desce logo Desce logo Desce logo, Adriano Desce logo Deixa eu perder esse peixe não Desce logo, moço Olha aí, o peixe do pau aí tá seguindo Tá vendo onde tá pisando Quer levar o Passaguá? É mais garantido Firma, Tiago, firma, que ele tá querendo descer Tá firmado Firma, que ele tá querendo descer Olha ele aí, Adriano Desce com o Passaguá, moço Já bota o bicho dentro aqui, ó Cuidado demais pra você passar Moço, passa ele dentro Depois que ele estiver dentro, ele tá garantido Nós te vira pra tirar, moço Acabou, tá a expectativa do peixe Olha aí, garoto Tá aí, moleque Seu sessentão do ano Tá na mão, paizinho Tá na mão, moleque Seu sessentão do ano, garoto Vai perder o peixe Dividiu os sessentão Tá aí, moleque Tá aí, meu Moço, é teu recorde esse peixe aí, ó Sessentão Sessentão, moço Aí, esquiva, papai Moleque bruto Tá aí, garoto Pegou, foi na barriga dele aí, ó Foi nem na cara Rapaz, esse peixe tem um sessenta e dois a sessenta e três centímetros, bicho Esse aqui é meu recorde, paizinho Não, é o recorde Vai superar o meu Quer ver? Nossa, o peixe aí é Peixe do papai Olha aí Bonito demais, maluco Olha aí, galera Você tá louco Deixa eu passar logo aqui nessa nave Bora pra medição logo Calma aí Olha isso que é no meu pé Passar aqui Olha aí Foi buscar na gaiada O moleque entrou pra tirar o peixe Nave, nave, nave Bora medir o moleque Bora medir o peixe Uma nave aqui, ó Primeirinha do dia Vamos pra medição do moleque Segue o padrão Rabinho Espalmado Sessenta e um Sessenta e um Sessenta e um centímetro Bora, bora pra vida Uma nave dessa Tem que ser preservada Valeu, galera Via Lago Sport Fish Primeirinho Sai na mão Tu é lindo demais Parceiro Foi-se embora Olha aí a cara do pescador Tremendo, ó Tremendo E aí E aí